O que é isso? 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 Minha misericórdia... E vou lá agora, vou correr lá 問題ária Peguei o carro da patroa da patroa Espero que não aconteça nada aqui senão vai brigar comigo depois Or não corre, tá? vou lá depois eu vou mostrar o serviço lá e depois vamos ver lá O preju Cheguei Então vamos ver junto aqui Também aqui Vamos ver se eu arranco Ó Ok, o porta-grelha E o porta-grelha aqui já tinha um corte Vamos ver aqui o que eu consigo fazer Parece que já estava deslocado aqui E aqui está mais rente Vamos ver aqui Aqui é o novo Comprei esses dias Esqueci, não deu tempo de fazer vídeo, galera Estou dando uma Deixando aqui a argamasa que tinha aqui Vou ter que conseguir encaixar aqui O cano está aqui Ele precisa estar mais baixo O quinto Estou desgastando Para não poder entrar Eita que deu trabalho Deu trabalho para colocar isso aqui Já perdi uns dois ou três aqui Já tenho que procurar uma peça dessa Que seja, acho que diamantada Seja diamantada Aqui, nessas situações Isso aqui Deu maior Vou deixar uma peça de diamantada Se alguém saber Eu vou pesquisar depois Vou mostrar aqui Então, o que eu tive que fazer Eu fui quebrei um pouquinho aqui Desgastei aqui Porque aqui estava rente Assim E o outro Rapaz Fez um corte aqui Ele estava assim Então, agora É, é isso Já consegui Aqui por porcelanato Estou usando esse riscador aqui Só que estou só bem de leve Só de levinho Porque Isso aqui é danado Então estou bem na manha aqui Só um pouquinho Só de nada Vamos lá Vou rejuntar aqui agora Rejunte Beige E um impermeabilizante Aqui Então vou misturar aqui Rejunte com o impermeabilizante Passando aqui Já misturei E o bom e velho Chinelo Eu gosto bem mais do chinelo Não sei por que Vamos lá Eita Agora vou fazer Em tudo aqui Vamos lá Vamos lá Rejuntei Vamos embora Vamos Vamos fazer um agrado Fazer um agradinho Para fidelizar o cliente Vou passar aqui Uma agradinho Simbora Opa gente E aí Finalizei aqui O O ralinho ali Deu caramba Deu maior trabalho Deu um trabalhinho ali Usei lá minha micro retírica Que eu comprei Terminava Só que Ajudou Só que eu tinha que ter Alguma outra peça Vou pesquisar Eu acho que deve ter Peça diamantada Vou procurar Alguma peça diamantada Para micro retírica Peça diamantada Ali ia ser Top Aí tinha aquela peça Que é tipo Parece um Como posso dizer Uma rosinha Ela ajudou bastante Assim Na medida do possível Perdi acho que duas E a outra ficou Outra ela meio Retangular Sei lá Ficou até redonda Vai ter um trânsito ali É Que porque Eu imaginei uma coisa Vê se que só ia arrancar ali Colocar outro Mas não Mas não A outra peça O rapaz tinha cortado Para conseguir encaixar Aí eu fui lá quebrando Falei Tá bom Eu já vou usar Já ia usar a micro retírica Já vou fazer a experiência Aí eu já vi Que eu tenho necessidade De comprar uma outra Uma peça para micro retírica Que seja diamantada Para eu conseguir Fazer um desbaste melhor Quando tiver cerâmica E Rejunte Cerâmica Rejunte Cimento Tem que ser diamantada Beleza Aí eu fiz esse Consegui lá fazer Encaixar o porta grelha De novo Certinho Sem cortar o porta grelha Só desgastando lá E fiz tudo Rejunte Beleza É Eu não vou fazer o resumão ainda Que eu vou ver qual vai ser O pepino do carro Ainda não O mecânico nem me ligou ainda Nem mandou recado Quero só ver Tuntum indo embora hoje Tuntum entrou E Tuntum foi embora E Tuntum vai embora Hoje também Vamos ver depois Quanto vai ser a facada Mas faz parte Fazer o que É Carro exige manutenção também Faz parte Simbora Depois eu mostro lá Eu faço um resumão Vou pegar o carro Vou ver quanto que ficou Depois eu resumo Todo esse dia de hoje Aqui Eu correria O que foi Opa O mecânico ligou Ficou pronto agora Sete horas da noite Caramba Eles riparam Caramba Cheguei lá Acho que tinha já uns 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 Quatro Cinco Carro Lá E Eles pegaram agora E Eles também Tão na pegada Vou correr lá Ficou pronto Vou ver Qual vai ser Quanto Tuntum Que vai sair Já já Mostro lá Vamos ver Caramba Ainda tenho Eu vou fazer Um orçamento Aqui ainda Perto de casa Aqui Um cliente ligou Então já vou pegar O carro Vou lá Já vou ver Outro Tuntum Que pode entrar Outro dia Vou ir fazer Um orçamento Vou pegar o carro Vou fazer o orçamento Depois eu vou Faço o resumão Resumo todinho Do dia de hoje Opa Peguei o carro Agora vou lá Fazer o orçamento Aqui Tá escuro aí Vou fazer o orçamento Vou lá Vou olhar E depois chegando em casa Já Já falo tudo Ô Glória Mais um dia Mais um dia Fui Opa Beleza Eita Que esse dia Foi corrido Caramba E os mecânicos Lá ripando Sete horas da noite Já tá pronto Caramba Eu sempre levo eles lá Com o carro lá Então Até que Até que foi bom Viu Graças a Deus Porque eu descobri logo O Lá o rapaz Falou Tá vazando Eu fui lá Eu falei Eu vi o lado que era Era bomba Eu falei Já é bomba Certeza Graças a Deus Porque outra vez Eu rodei o dia inteiro O carro sem água Aí foi Aí foi gasto Aí foi gasto Fiquei até feliz Dessa vez Vamos lá Aqui Que eu já aproveitei também Que ele até mandou um recado Aqui ó Que aproveitar Já que já tava aberto lá Que é a parte da bomba Eu tenho que soltar a correia Que tira lá Faltava Faltava 8 mil quilômetros Pra Pra troca da correia Falei A troca Já tá aberto né Já Pra uma coisa só Então já aproveitei Troquei a correia dentada Também É Aí já fica Aquela partezinha Correia dentada E bomba Já zeradinha né Então aqui foi ó Troquei a bomba Correia dentada E tem o rolamento Do tensor Da correia dentada Não sei Mas trocou E mais a mão de obra aqui Então o total R$484,10 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 Nossa Fiquei até feliz De certa forma né Porque Outra vez Que eu tô gastei Que eu rodei o dia inteiro E aí estourou Radiador Estourou Aí Aí foi lasqueira Mais de dois mil Outra vez Tá bem que eu descobri logo E já aproveitei Troquei a correia R$484,00 De certa forma Fiquei feliz Esse aqui foi o Não Foi o Tutu que saiu Do conserto do carro E o Tutu que entrou E o Tutu que entrou Né O primeiro serviço Que foi lá Remontagem De um guarda roupa Então remontei Um guarda roupa Que o cliente Tinha desmontado Mas rapaz O guarda roupa Tava meio Zoadinho hein Era a última vez Já era Desmontar Já vai pro lixo Aí fiz uns reforços Com outros parafusos E umas cantoneiras Né Tentei dar Fazer o melhorzinho Possível Mas Mas tava daquele jeito Até que Ainda até que ficou razoável Né Ainda até que ficou bom Então ali Mão de obra Pra remontar Esse guarda roupa Lá De oito portas Casal Ficou em R$200,00 Mão de obra Desse primeiro atendimento Tutu R$200,00 O segundo Graças a Deus A belezinha Belezinha Fui com o carro da belezinha Obrigado Belezinha De nada Meu bem Fui com o carro da belezinha Eu corri lá no mecânico Peguei as ferramentas lá Queria falar Que eu tô alugando o carro De repente Se precisar Eu alugo Tá Olha Já vem a chantagem Olha a chantagem Olha Olha agora Tá alugando Já quer tum tum também Olha lá Quer tum tum Então Corri lá Peguei as ferramentas Não é a mesma coisa Que aí eu fico Eu fiquei Caramba Será que eu vou Não vou Fá pro cliente É pra celular Mas né Já tava agendado E era o rejunte Então Não ia utilizar Tanta coisa Ainda peguei Tanta coisa Mas a gente fica assim Nossa Meu carro Se faltar alguma coisa Tá lá no carro Se faltou Precisa Tá lá no carro Mas eu consegui Pegar tudo que eu precisava Mesmo E deu tudo certo Graças a Deus Fiz lá um rejunte Consegui ajeitar O porta grelha Direitinho Né Que tava torto O anterior Que tava lá Tinha feito já Uns cortes Mas graças a Deus Deu tudo certo Lá Tá E usei a esmerilhadeira Esmerilhadeira não É Micro retífica Agora que eu comprei Que eu não tive tempo De fazer vídeo Tá na micro retífica E depois vou achar Até umas pecinhas Ali mão de obra Tá Mão de obra Ali foi mão de obra Incluso já o material Tá Que eu levei Rejunte O verbalizante O porta grelha Ali ficou em 480 reais Mão de obra Com o material Tá Então qual foi o Resumo Vou pegar um calculador Aqui Então 400 400 480 Mais 200 Nem precisava Tava fácil 680 Faturamento Bruto do dia Por isso que eu falo Sempre bruto Tá Por isso que eu falo Sempre faturamento Bruto do dia Não é faturamento Líquido Né É Às vezes no dia Se abasteceu Teve o Conserto de um carro Conserto do carro Então se eu for ver aqui 680 Menos os 484 E 10 195 E 90 Deixa eu ver Da posta Aqui 195 195 E 90 Entre aço Seria o líquido Tá Mas ainda Eu utilizei Um pouco De combustível Então Por isso que eu sempre falo Faturamento Bruto do dia Ah Também tem os custos Por exemplo Hoje eu usei material Então tem esse material Então tem esse material Que agora eu não sei Não lembro dos custos Do materialzinho Que eu usei Foi isso que eu sempre falo Faturamento bruto Do dia Tá Porque sempre Você tem que tirar depois Os custos As coisas Quanto gastou Não sei o que Pra depois chegar No líquido Mesmo Mas é que isso Eu não faço no dia Eu faço depois no mês Eu faço no mês todo Eu vou anotando Tudo que eu gasto Tudo que gastou Tudo que entrou Aí quando chega o fim do mês Quando chega o primeiro O dia 1 O dia 2 Aí eu faço assim Eu faço meus cálculos Quanto foi o A receita do mês Quanto foi de Tum Tum Que entrou E também Quanto foi de Tum Tum Que saiu Né Também coloco Eu faço isso Eu faço todo mês O meu O meu Balanço Faço o balanço O DR DR É assim que fala Esqueci Mas é o balanço O balanço O balanço do mês Né Pra ver os faturamentos Do marido de aluguel Hoje eu usei Foi o que Acho que Hoje eu usei Foi a Como é que fala Esposa Oscar Hoje é Esposa Oscar Hoje E o marido Oscar Ficou Ficou no hospital Beleza Então isso aqui foi Ainda fiz um orçamento Corri ali Fiz um orçamento Como é que é Filha Opa É nóis de novo Ainda corri Fiz um orçamento Peguei o carro Peguei o carro Filha o orçamento Cheguei em casa Beleza Deixa o like Se inscreva Fui Como é que é Ative o sininho Ative o sininho Fiz um orçamento Fiz um orçamento Fiz um orçamento Fiz um orçamento Fiz um orçamento